Música Olá, começa agora o Redação TV Campos, com as principais notícias da UFSM. O Hospital Universitário de Santa Maria vai receber R$ 3,9 milhões através do REUF, o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. O repasse será utilizado na compra de medicamentos, materiais hospitalares, equipamentos e no pagamento de prestadores de serviços. O REUF é uma parceria dos Ministérios da Saúde e da Educação e tem como objetivo aperfeiçoar a gestão administrativa, financeira e hospitalar no campo da assistência e do ensino. No Rio Grande do Sul, outros dois hospitais universitários foram beneficiados com o repasse, o de Pelotas e o de Rio Grande. A lista de apresentações da 29ª AJAI, Jornada Acadêmica Integrada da UFSM, foi divulgada hoje. A relação completa está no site da Universidade, no link notícias. A JAI acontece entre os dias 20 e 24 de outubro. Quando se trata de assistência estudantil, a UFSM conta com programas como benefício socioeconômico e ações de infraestrutura, como a Casa do Estudante. A assistência é uma das principais pautas de luta dos estudantes que reivindicam melhorias na qualidade do serviço. Para debater este tema, a Pró-Reitoria de Assuntos de Estudantis, a PRAE, realizou o primeiro Seminário de Assistência Estudantil. Quando se trata de Casa do Estudante e Restaurante Universitário, a UFSM é referência no assunto. Porém, não é só disso que se faz assistência estudantil. Para dialogar com a comunidade sobre isso, a PRAE realizou a primeira edição do Seminário de Assistência Estudantil. O evento debateu os programas de assistência estudantil da UFSM. No último dia, foi elaborada uma proposta de assistência estudantil e a ideia é que ela seja institucionalizada pela Universidade. A assistência estudantil quer criar condições para os alunos ingressarem na Universidade e permanecerem nela. Para isso, são criados programas como benefício socioeconômico, bolsas de auxílio, benefício de transporte coletivo urbano e estruturas, como o restaurante universitário. Estamos trabalhando no sentido de democratizar o acesso e temos uma grande preocupação no sentido das condições de permanência dos nossos estudantes na Universidade. E não apenas de permanência para a sua formação, permanência para a cidadania, permanência para a sua emancipação, enquanto cidadãos, enquanto indivíduos que buscam na Universidade um espaço de crescimento. E é por isso que a Universidade, obviamente, tem que estar preocupada com estas condições que ela oferece para os estudantes aqui se constituírem. No seminário, foram abordados temas como a política brasileira de assistência estudantil e a luta dos estudantes por melhores condições para que possam permanecer dentro da Universidade. Nós só crescemos e só vamos melhorar todo o nosso serviço através do diálogo. Então, é no diálogo, é no contraponto que a assistência estudantil da Universidade vai estar cada vez melhor. Então, é por isso que está acontecendo esse debate, para que a gente possa estar trocando uma ideia, estar vendo o ponto de vista dos alunos e melhorando e ampliando o serviço. O Plano Nacional de Assistência Estudantil é responsável por repassar os recursos para as universidades investirem na área. A UFSM é referência em casa do estudante, porém, ainda há muito o que melhorar em questão de lazer, cultura e qualidade de vida. Estar aqui nesse momento discutindo assistência estudantil é muito mais do que discutir casa de estudante, restaurante universitário, é discutir todos aqueles componentes que hoje são fundamentais para a permanência do nosso estudante nos cursos de graduação, nos cursos de pós-graduação. Muitos estudantes só têm condições de estudar em outras cidades graças aos programas de assistência estudantil das universidades federais. Assistência estudantil, para mim, é importante no sentido que eu venho de uma cidade do interior, que fica quase no noroeste do estado, quase com Santa Catarina, e eu vim para cá com o principal objetivo realmente em função de assistência estudantil, pela casa, porque eu não teria condições financeiras de estar pagando aluguel, água, luz e a própria alimentação. Então, vim para Santa Maria em função mesmo da assistência estudantil. Como eu sou de Santa Catarina, eu não teria condições de me manter aqui financeiramente sem essa assistência. Por virtude de ser distante, eu já gasto uma grande quantia em passagens e coisas assim, então é graças à assistência estudantil que eu estou aqui. Pois é, com este evento, agora a UFSM conta com uma proposta institucional de assistência estudantil. Isto possibilita uma maior organização para a permanência dos acadêmicos na universidade. O Núcleo de Educação e Desenvolvimento da Progep, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, promove um curso de formação de agentes de educação socioambiental. O público-alvo são os servidores, docentes e técnicos administrativos em educação. O objetivo é capacitar os servidores da universidade para atuarem em suas unidades, planejando e implementando projetos de extensão em educação socioambiental. São ofertadas 40 vagas e as inscrições podem ser realizadas na página da Progep até o dia 8 de outubro. E por falar em meio ambiente, a Comissão de Planejamento Ambiental da Universidade criou o Agenda Verde UFSM. A proposta, coordenada pela professora Marta Toqueto, do Centro de Ciências Naturais e Exatas, tem como finalidade trazer ao UFSM experiências de universidades que são referências na gestão ambiental. A partir de exemplos, a instituição busca melhorias na área. A primeira atividade será a palestra Gestão Ambiental, a proposta da URGS. O evento ocorre no dia 8 de outubro, às 2h30 da tarde, na sala 355 do Centro de Tecnologia. O CETISM, Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, iniciou hoje as inscrições para o processo seletivo de ingresso em 2015. São 314 vagas oferecidas em 10 cursos diferentes. Camila, tu pode falar para nós, então, o que os candidatos podem esperar dessa prova? Claro. Os candidatos podem verificar as provas anteriores no site da COPS e eles têm, de acordo com a modalidade que vão fazer a prova, se integrado ou se subsequente, eles vão ter diferentes tipos de matérias, que eles também vão encontrar no site da COPS. Para os candidatos que vão fazer a prova do subsequente, ou seja, que já têm o ensino médio completo, ou que estão completando o ensino médio nesse ano, são 14 questões de português, 18 questões de matemática e 18 questões de física. Já para os alunos que vão fazer a prova por integrado, são também 14 questões de português, 18 questões de matemática e 18 questões de ciências, divididas em 6 de física, 6 de biologia e 6 de química. E, Luciano, quais são os cursos que são oferecidos e quais são os mais procurados? Bom, como tu disseste, são 314 vagas, eles estão divididos em 10 cursos e em duas modalidades, a modalidade dos cursos técnicos subsequentes e dos cursos técnicos integrados ao ensino médio. Esse último é aquela modalidade onde o pessoal sai da oitava série e vem junto ao curso técnico, ele vem fazer o ensino médio. Os cursos, eles vão, em geral, em três áreas onde nós atuamos, nas áreas de mecânica, eletro, eletrônica e informática. Então, a gente tem o curso técnico mecânica, técnico eletromecânica, o técnico informática para a internet, o técnico segurança do trabalho também. E, como eu disse, nessas duas modalidades, os alunos que vão disputar as vagas para os cursos integrados, então eles precisam ter a oitava série e concluída, e os alunos que vão disputar os cursos subsequentes, então eles já têm, já devem ter concluído o ensino médio e vão, então, num curso de dois anos, terminar o curso técnico. Obrigada, Luciano. Então, as inscrições vão até o dia 22 de outubro e podem ser feitas no site ufsm.br barra copes, onde você encontra mais informações e o edital. A taxa de inscrição é de R$ 35,00 e a prova acontece no dia 21 de dezembro. Está certo. O Redação TV Campos de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua atenção. Voltamos amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho